Eu nunca quero acordar, eu quero ter você aqui Eu vou te deixar, vou te amar Vem se apaixonar, mas você tem pra me dizer Quem não quer mais saber, eu grito o seu nome Que eu vou você, me parassei por, sou eu com você Grito o seu nome, grito, não sei mais o que vou fazer Seguir você, me parassei por, sou eu com você Eu nunca quero mais saber, eu grito o seu nome Eu nunca quero mais saber, eu grito o seu nome Eu nunca quero mais saber, eu sou eu com você Vem fazer meu coração sorrir, eu grito o seu nome Que eu vou você, me parassei por, sou eu com você